Agora então, o pessoal que recebeu medalha, realizará a continência ao pavilhão nacional. Quem está com a espada, olha lá, vai realizar o movimento de espada, olha, apresentará a arma. Olha lá, quem está com a espada faz o movimento. Agora apresentará a arma. Descansar, arma. Olha lá, o movimento da espada, o movimento da espada. Tem que olhar para a bandeira. Agradecer o ombro, arma. A bandeira retorna na posição de ombro, arma. Descansar, arma. Agradecer o ombro, arma. Feito esse cerimonial, já possivelmente já vão convidar os agraciados a retornar aos seus lugares. As medalhas foram distribuídas aqui, a medalha é centenária. Convidamos os agraciados para que, com nossos aplausos, retornem aos seus lugares de origem. Agora eles colocam a espada novamente na posição. Estava desembainhada, né, coloca na bainha. E será dado início aí, retomada a solenidade comemorativa aos 132 anos do segundo de ouro. Agora a bandeira, aqui do segundo batalhão de ouro, vai se deslocar à frente do palanque, para que sejam entregues as medalhas comemorativas aos centenárias, né, 132 anos de criação. Reparem que a guarda é uma guarda histórica, né, com um uniforme, provavelmente, que já foi utilizado pelo batalhão no passado. Vai se posicionar bem à frente, ali. Atualmente, após a bandeira estiver na posição, é que é realizada com decorações com a medalha centenária do segundo batalhão de ouro. A bandeira agora está na posição. O contrário é um bombalhão de ouro para o segundo, a guarda-baixão. A guarda-baixão, a guarda-baixão, a guarda-baixão, a guarda-baixão, a guarda-deira, a guarda-baixão, doundo atoatoatoatoato, batalhão de ouro. Esse batalhão de ouro, esse batalhão de ouro, esse batalhão de ouro, com um batalhão de ouro, a roda 102, mais íntese da situação. Vai! Eles têm essa cor mar e tem uma direção da Polícia Ministária do Paraná, do Paraná, do céu. E aí